Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai entender como representar um neurônio artificial e também vai aprender os cálculos matemáticos. Nós temos essa representação de um neurônio artificial, que basicamente é composto por três partes. Primeiramente, nós temos as entradas com os valores 1, 7 e 5, aqui poderia ser qualquer valor. Temos também os pesos para cada entrada, 0,8, 0,1 e 0. E aqui no meio, nós temos a aplicação de duas funções. Primeiramente, a função soma e, na sequência, a função de ativação. Agora você vai aprender como fazer o processamento da informação utilizando esse neurônio artificial e, logo na sequência, eu vou fazer um comparativo com o neurônio biológico que você aprendeu na aula anterior. Primeiramente, nós vamos fazer a aplicação da função soma. Perceba que nós temos esse símbolo do somatório e fazemos a multiplicação de xi por wi. Xi representa as entradas, enquanto que wi representam os pesos. Portanto, nós precisamos fazer a multiplicação do valor da entrada pelo respectivo peso e somar tudo no final. Por exemplo, 1 multiplicado por 0,8, a entrada multiplicada pelo peso, mais 7 multiplicado por 0,1, mais 5 multiplicado por 0. O resultado dessa soma, 0,8, mais 0,7, mais 0, é igual a 1,5. Por enquanto, não se preocupe o que são as entradas e o que são os pesos. Logo na sequência, eu vou explicar melhor esses componentes. Agora, nós precisamos fazer a aplicação da função de ativação. Inicialmente, vamos trabalhar com a StepFunction, que é a função mais simples. Se o valor retornado pela soma for maior ou igual a 1, o resultado é 1. Caso contrário, o resultado é 0. Considerando que o valor da soma é igual a 1,5, a saída desse neurônio é igual a 1, pois 1,5 é maior ou igual a 1. Fazendo um comparativo com o neurônio biológico, os dendritos podem ser considerados de onde a informação está chegando. Podemos fazer a analogia como sendo aqueles valores de entrada. Dentro do corpo celular, nós fazemos as operações matemáticas, que é a aplicação da função soma e da função de ativação. E no final, nós temos o resultado, que é a saída do processamento que é feito no corpo celular, que é enviado por meio dos terminais do axônio. Em outras palavras, nós poderíamos considerar essa parte da entrada como os dendritos, essa parte no centro, que faz os cálculos matemáticos, é o corpo celular, e no final nós temos os terminais do axônio. E nós podemos fazer a modificação das entradas. Perceba que agora, ao invés de termos o valor 1, temos um número negativo, menos 1. Os valores dos pesos são exatamente os mesmos. Vamos fazer a aplicação da função soma, o valor da entrada multiplicado por cada um dos pesos. Perceba que agora nós temos um valor negativo, menos 0.8, mais 0.7, mais 0. O resultado é igual a menos 0.1. Fazendo a aplicação da step function, considerando aquela condição de que o resultado é igual a 1, ou a saída é igual a 1, Se o valor da função soma for maior ou igual a 1, essa condição é falsa, portanto, a saída será igual a 0. Esses são os cálculos mais básicos de um neurônio artificial. Agora, vamos trabalhar com um estudo de caso, que vai ficar mais fácil para você entender o que são as entradas e, principalmente, o que são os pesos. Nós vamos trabalhar com o estudo de caso do operador lógico E, que é usado em programação. Em geral, você aprende esse conteúdo quando você trabalha com lógica de programação. Vamos considerar que temos duas entradas, o x1 e o x2, e nós queremos fazer a previsão de qual é a classe ou de qual é a resposta. Por exemplo, se o x1 e o x2 forem iguais a 0, ao invés de colocar o valor 0, nós também poderíamos colocar falso. Por exemplo, se x1 for igual a falso e x2 for igual a falso, a classe ou a resposta também é igual a falso. Segue a ideia do operador lógico E. Se duas condições forem falsas, a resposta ou o resultado também é falso. Se uma condição for falsa e a segunda condição for verdadeira, o resultado também é falso. Se o x1 for igual a verdadeiro e o x2 for igual a falso, o resultado também é falso. E, por fim, se o x1 for verdadeiro e o x2 também for verdadeiro, se as duas condições forem verdadeiras, então, a classe também é verdadeira ou a classe é igual a 1. Você usa esse operador lógico em programação quando você faz a implementação das estruturas condicionais, como, por exemplo, o operador if. Por exemplo, se o x1 for falso e o x2 for falso, então, o retorno também é falso. Nosso objetivo agora é criar uma rede neural para que ela consiga aprender os pesos para quando nós enviarmos um valor de x1 e um valor de x2 a rede neural prever qual é a classe correspondente. Para isso, nós podemos acessar cada um dos registros x1 e x2. Perceba que estamos acessando a primeira linha zero e zero, que representa essa primeira condição, falso e falso. E nós já sabemos que a classe é igual a zero, que representa o valor falso. Note que agora nós temos na camada de entrada da rede neural os atributos previsores, ou seja, são aqueles atributos que eu vou enviar para a rede neural. Com isso, nós podemos chegar à conclusão que nessa camada de entrada da rede neural estão as entradas do problema, ou seja, os dados que vêm do ambiente externo. E nós vamos inicializar os pesos com os valores zero. Esses valores são randomicamente selecionados e eles que, de fato, vão indicar a aprendizagem da rede neural. Na sequência, você vai entender melhor. Agora, vamos fazer a aplicação da função soma, zero vezes zero, mais zero vezes zero, a resposta é zero. Aplicando a função de ativação, como esse valor não é maior ou igual a 1, o resultado é zero. Agora, precisamos selecionar o segundo registro, que é o zero e o 1. fazemos a aplicação da função soma, zero vezes zero, mais 1 vezes zero, a resposta é igual a zero. Aplicando a função de ativação, também temos o resultado zero. Vamos agora para o terceiro registro, 1 e zero, fazendo a multiplicação, 1 vezes zero, mais zero vezes zero, resultado da função soma é zero, consequentemente, o resultado da função de ativação, também é zero. Por fim, o último registro, 1 e 1, que equivale a esse quarto registro da nossa tabela. Aplicando a função soma, 1 vezes zero, mais 1 vezes zero, igual a zero. Aplicando a função de ativação, a resposta também é zero. Essas são as previsões da rede neural, ou seja, o resultado que estará na camada de saída. Agora, nós precisamos calcular o erro. Note que nessa primeira coluna, nós temos a classe, ou seja, as respostas reais que nós já sabemos. E nessa outra coluna, nós temos as previsões da rede neural, todos os valores zero, fazendo a subtração, perceba que 1 menos zero é igual a 1. Isso indica que nós temos um erro aqui, pelo fato de que nós estamos esperando o valor 1, e a previsão da rede neural foi igual a zero. Nós podemos chegar à conclusão que a rede neural acertou três elementos, ou seja, nós temos a mesma resposta, e ela errou um dos elementos. Podemos chegar à conclusão que a taxa de acerto dessa rede neural é de 75%, pois temos somente um erro. Porém, o nosso objetivo é chegar em 100% de acerto. Para isso, nós vamos aplicar essa fórmula para nós atualizarmos esses valores do peso. note que nós temos peso N mais 1, ou seja, o peso na próxima rodada, recebe o peso atual, vamos fazer o somatório com um parâmetro chamado taxa de aprendizagem, multiplicamos pela entrada, e multiplicamos pelo valor do erro. Vamos observar o resultado considerando o peso atual. Perceba que os pesos são 0, ou seja, 0 mais, nós temos esse valor da taxa de aprendizagem, que é um parâmetro configurado pelo usuário, 0.1 multiplicado pelo valor da entrada, podemos, por exemplo, escolher esse valor da entrada, só para nós entendermos o cálculo, que é igual a 1, multiplicamos pelo erro, que é igual a 1. Nesse caso, o resultado dessa equação é igual a 0.1. Portanto, nós vamos fazer a atualização dos pesos de 0 para 0.1. Atualizamos os pesos tanto para o x1 quanto para o x2. Na sequência, nós vamos fazer a aplicação da função soma e a aplicação da função de ativação novamente. Com isso, nós podemos chegar à conclusão que o objetivo da rede neural é encontrar o melhor conjunto de pesos para nós conseguirmos classificar esses registros. Vamos agora observar esse exemplo considerando o peso igual a 0.5, pois se você considerar o peso igual a 0.1, aplicando a função soma o resultado será o mesmo, teremos 0 para todos os valores. Aplicando a função soma temos 0, 0 como resultado da função de ativação para o segundo registro, também temos o valor 0 para o terceiro, também temos o valor 0, pois o resultado de 0.5 não é maior ou igual a 1 e, por fim, considerando o último registro, 1 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5 é igual a 1. Aplicando a função de ativação, a resposta da rede neural é igual a 1. Note que, se nós compararmos a classe com as previsões, o erro é igual a 0, ou seja, nós conseguimos encontrar um valor de pesos que é utilizado para todos os registros para fazer a classificação de todos eles. Utilizando os pesos 0,5 nós conseguimos classificar todos os registros corretamente. Agora, fica um pouco mais claro qual é o objetivo de uma rede neural é encontrar os melhores pesos para nós conseguirmos diminuir esse valor do erro ou nesse exemplo mais simples do operador E nós não termos nem um erro. Essa que é a ideia básica do perceptron de uma camada, ou seja, nós temos somente a entrada e os cálculos matemáticos. Podemos observar esse operador lógico que é o operador E. 1 e 1, ou seja, verdadeiro e verdadeiro, somente nessa situação que temos o verdadeiro. Temos esse outro exemplo que é o operador Shore, que nós vamos trabalhar logo na sequência. Quando é verdadeiro e falso, a resposta é verdadeiro, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é igual a falso. E temos o operador OR, que é o OU. Verdadeiro e falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso é verdadeiro, falso e falso é igual a falso. O que nós podemos observar em comum nesses dois operadores da esquerda é que eles são linearmente separáveis. Nós podemos traçar uma linha reta e note que para o lado direito fica a classe 1 e para o lado esquerdo a classe 0. Com relação ao operador OR, também podemos traçar uma linha reta para a esquerda fica a classe 0 e para a direita fica a classe 1. Ele também é linearmente separável. Porém, nós não conseguimos traçar uma linha reta para separar essas classes do operador SHORE. Se nós traçarmos uma linha na horizontal, ficará 1 e 0 e 0 e 1 para os outros lados. Traçarmos uma linha nessa posição, também não vamos conseguir separar os elementos. Isso indica que esse é um problema não linearmente separável e nós não conseguimos resolver esse tipo de problema que, de certa forma, é mais complexo utilizando um perceptron de uma camada. Portanto, nós vamos precisar criar uma estrutura mais complexa de rede neural que são as redes neurais multicamada que você vai aprender a partir da próxima aula. Obrigado e até lá!